Laureta descobre segredos de Roberval. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? No último capítulo, Beto descobriu que Carola desviou 15 milhões de reais da conta de Valentim, e ficou muito chocado com essa informação. Neste capítulo, o rapaz vai decidir cuidar de todo o seu patrimônio sozinho, sem deixar nada nas mãos de sua ex-mulher. Naná vai estar muito feliz com o casamento de Luzia e Beto, e então vai dar um véu de presente a ela, para que ela use no dia de sua cerimônia. Carola vai ser parada por repórteres e vai dar uma entrevista, dizendo que sempre foi contra que Beto tivesse mentido sobre ter morrido num acidente de avião. Arthur vai confessar a Catiandria que o negócio de Roberval é apenas uma fachada para coisas ilícitas que ele faz. A moça então vai contar sua descoberta para Laureta, a qual vai tirar proveito dessa situação e vai extorquir Roberval. Valentim vai estar muito arrependido de ter escondido sobre as transações secretas de Carola, e vai pedir perdão a Beto. Remy vai voltar de Paris muito bravo, por Carola ter-lhe abandonado e vai atrás da mulher para tirar satisfação. Edgar vai revelar a Manu, que é filho de Zepha e Severo. E aí, você acha que Severo vai descobrir que na verdade é Roberval que quer comprar sua casa? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por se inscrever e continue acompanhando nosso canal. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Até a próxima!